A conta não tá batendo ainda, irmão. E quem que tava nesse canal aí? Quem que participava dessa mansão? Você lembra? Era tudo do zero. Tudo do zero? É, tudo gente nada a ver. Pessoa desconhecida. Sim. Mas o Toguro não tava? Não, o Toguro, ele só participou da sociedade. Aí ele foi uma vez lá. Ele chegou no outro dia. Pai, tem que trocar tudo. Ele falou? Que as pessoas... Ele foi ensinar um vídeo lá, as pessoas tudo gritando. Não deu nem pra postar o vídeo. Ninguém prestou atenção no Toguro, velho. Aí ele falou, mano, tem que trocar tudo. E a gente cheio de correria. Ele vai com a mansão dele. Aí eu me enfiei nessa mansão pra tentar ajudar. E o Rato na Love, ou seja, ficou... Aí eu fui nessas ideias de novo. Como é que chamava essa mansão? Mansão Love Funk. Ah, foi a mansão que teve. Não tem mais essa mansão. Tem. É mansão Love Funk agora? Não foi Love Funk House. Love Funk. É, agora é Love... Mas não... Agora é maior rolo. O Rato pegou e deu pro irmão dele o projeto. Entendi. É outra pessoa que tava com a conta. Aí pegaram e abriram outra. Ou seja, tem a mansão Love Funk, que é Itaiaen. Tem a Love Funk House e quer ir em Piracai. A House tá andando bem. Aí a outra tá também, né? Tá igual o Toguro. 78 projetos. 78 mansão. Nós nem participamos mais. Você tá focado na música. Nunca mais quero saber. Um amigo meu mandou mensagem... O bagulho é o funk, né? Um amigo meu mandou mensagem hoje. Ô, eu preciso da sua ajuda, mano. Falei, do quê? Aí ele falou, eu quero... Aí eu falei, do quê? Aí ele depende, né? Ele falou, não. Só pra você abrir minha mente, eu quero abrir uma mansão, tá? Pra criar conteúdo, quero colocar os influenciadores. Nada melhor do que você pra abrir minha mente. Falei, irmão, eu não tenho ideia de como faz isso, mano. Uma dica pra quem vai abrir mansão, mano. Não abre mansão crescendo os olhos achando que você vai ficar rir. Ou você faz porque você gosta, irmão. O Toguro se dá bem porque ele ama o que ele faz. É isso mesmo. Tem espaço pra todos, mas não cresce os olhos, irmão. Não cresce. Primeiro você injeta, ó. Vai, boa sorte, irmão. E boa sorte, hein? Meu bagulho é escrever música e achar menor. Ô, Fifi, eu falei isso pra ele. Mano, é que pessoa que você tem que convencer de estar lá dentro. E é convivência, e é gasto, e é sujeira, e é não sei o quê. Fora os ingratos. Fora os ingratos. É, então, jogo de cintura. A pessoa chega, não tem mil seguidores, sai com cem, duzentos. E fala mal. Fala mal, ainda acha que você deve dinheiro pros caras, né? É, é. Caramba, mas você tá trabalhando, aí você fechou o contrato por causa da visibilidade que eu te dei. O Toguro tem um sangue... O Toguro tem um sangue de barata. Tem uns lá na mansão Maromba que já meteu o louco pra cima dele. Pra cima de você também tentaram meter o louco, Fifi? Vixe, tem umas doidas lá que ficam falando meu nome toda hora. Sério? Oxi, uma doida. Não fala o nome, não. Não fala o nome, não. Não fala o nome da mídia, não. Não pode falar. Mas ela toda hora fica metendo o louco. Não pode me ver. Ainda bem que os moleques é prova. Não pode me ver, mano. Verdade. Ah, fala aí. Fala você. Fala os fiote aí. Nós chegou lá na mansão, pá. Aí nós já percebamos que tava mó clima. Mãe energia ruim, tá ligado? Tava pesado o clima. Tava um clima pesado. Aí nós já desceu pra academia, pá. Aí essa pessoa aí pegou e chegou como se não tivesse acontecendo nada. Já isquerinho. Já veio na maldade. Já veio na maldade gravando barulho. Não, tô vendo que tão rolando boatos na mansão, pá. E ela que tava criando esse boato. Aí... Olha a brisa, ó. Tipo, nós ia pra Love Funk House, né? A gente falou...